Depois do grande sucesso do Condomínio Viverde 1, chegou a hora. Hoje é o dia do grande lançamento do Viverde São Pedro da Aldeia 2. A equipe já está toda reunida aqui, só esperando você chegar para adquirir seu lote e realizar o seu sonho da casa própria. Os lotes estão financiados com uma entrada tranquila de 12% apenas e o saldo de 156 meses. A Casa Batana fica localizada na Rua João Martins, número 45, no centro da cidade. Temos também outras opções e outras oportunidades para você também. Santa Batana fica localizada na Bandai, cerca de 10%, no centro da gente. Amém.